A Toyota do Brasil não perdeu tempo e deu uma melhorada no carro de entrada da montadora, o Etios, que ganhou novos motores, câmbio automático e mais tecnologia. Confira comigo! Hoje a gente veio aqui em São Paulo para mostrar para você o lançamento do novo Etios 2017. Não, não é o mesmo carro? Ele possui novidades e você confere agora aqui no Bahia Motor. Para bater um bate-fapo com a gente, Roger vai contar um pouco para a gente, além da parte do marketing, sobre as novidades no Etios, que no design não tem muita novidade, mas por dentro tem muita coisa interessante para o consumidor, não é isso? Muita coisa interessante, Dinho. A Toyota priorizou para o ano modelo 2017 o conteúdo do carro, não só interior, mas por baixo do capô também. Novos motores, mais potentes, mais econômicos, agora fabricados aqui no Brasil, na fábrica mais moderna de motores da Toyota no mundo. Nova transmissão, tanto a transmissão manual agora com seis velocidades, mas a grande novidade é tão aguardada a transmissão automática. Ainda falando do motor, eu acho que é um ponto bem interessante dessa novidade, porque ele tem a mesma tecnologia que os outros grandes carros da Toyota, a exemplo do Corolla. Para um compacto, o que resultou essa tecnologia? Ganho de performance e ganho de economia. Agora o Etios possui um motor VVT-I, o que quer dizer que toda a taxa de compressão foi melhorada, agora 13 para 1. Com isso a gente ganhou 98 cavalos na versão 1.3 e 107 cavalos na versão 1.5. É um dos compactos mais potentes do mercado e ganhar potência com economia, até 9% mais econômicos. Então, motor com bloco de alumínio, como eu falei, é fabricado aqui no Brasil agora, junto com a nova transmissão, na fábrica mais moderna de motores da Toyota. Sendo o motor um ponto-chave da mudança, que eu acredito que é o coração do novo Etios, eu queria que você falasse um pouco também sobre o outro câmbio, que é o manual, que vem com a novidade também, não é isso? É isso aí, seis velocidades do câmbio manual agora. Então, relações de marchas diferenciadas, que dão um conforto maior ao dirigir, uma sexta marcha um pouco mais alongada, para que na estrada, principalmente, a sensação de conforto em alta velocidade seja boa. Então, tudo que a gente tem feito é para atender o cliente da Toyota. O cliente da Toyota é extremamente exigente. E o que eu acho interessante é que hoje é o primeiro dia, o dia de apresentação do carro, e eu estou muito curioso para testar o veículo, porque promete um torque maior, promete um cavalo com muito mais cavalos, oito cavalos para um carro compacto é muita coisa, e na pista eu tenho certeza que o resultado vai ser muito interessante. Agora, eu quero falar de um outro quesito, que também é importante falar, e uma pergunta a mais sobre o mercado. Os novos carros compactos, com novas novidades, levaram a Toyota a buscar fazer essa novidade no Etios? Não, sem dúvida. O Etios faz parte dessa nova geração de veículos compactos que chegaram no Brasil com uma nova proposta, uma proposta de muito conteúdo, uma proposta de qualidade superior, que a gente não encontrava no mercado brasileiro até então. Então, o Etios agora ainda mais brasileiro, com adaptações feitas para atender o consumidor brasileiro, bastante exigente, não só embaixo do capô, nova transmissão, novo motor, mas o novo interior também. Então, com tecidos diferenciados e o novo painel digital em full TFT, que é um espetáculo. Não só visualmente pela beleza, mas também pela funcionalidade. É importante também ressaltar que todas as versões possuem esse painel. Sim, todas as versões com esse novo painel digital e todas as versões também disponíveis com a transmissão automática. A ideia da Toyota é democratizar a transmissão automática. O Etios automático é o veículo compacto mais acessível na versão automática do Brasil. Olha, Roger, para a gente finalizar o nosso bate-papo falando um pouco sobre o marketing da Toyota, essa campanha que vai surgir, eu queria, de antemão, você falou sobre o lance de trazer mais brasileiridade, o lado mais brasileiro para o carro. Eu quase choro com o Timaia na campanha. Juro a você. Me emocionei. Isso é uma surpresa. Dia 28 de abril estreia a campanha de lançamento do Etios 2017. Uma campanha que vai trazer não só um toque brasileiro com a trilha que a gente escolheu, mas também aquilo que é o grande diferencial da Toyota, que é trazer muito sossego para o cliente. Olha, vou te falar. Obrigado pelas informações. Espero logo menos poder estar com o Etios testando pelas ruas da cidade. Fazer um carnaval, botar um chiclete em cima dele aí para ver se rola. Com certeza. Pode colocar que ele aguenta. Muito sucesso a Toyota e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. 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 Obrigado.